Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Vamos lá! Galera, o advogado Ronaldo Lemos, diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, disse em um artigo publicado na Folha que estamos vivendo tempos de irracionalidade, em referência ao que ele chama de euforia das criptomoedas. Na visão de Lemos, todo o carnaval tem seu fim e no ramo das criptomoedas esse fim ainda não chegou. Ele cita como fenômeno a valorização impressionante da criptomoeda Shiba Inu, que subiu mais de 700% em 30 dias. Shiba Inu é uma memecoin criada em 2020 em referência a uma raça de cachorro para competir com outras memecoins, como o Dogecoin, que também tem o símbolo de um cachorro. Lemos diz que uma das características das memecoins é que elas não têm praticamente nenhuma aplicação prática além da especulação financeira. Ronaldo Lemos lembra que mercados são conversas e que o caso das memecoins pode mudar os paradigmas. E cita, a frase follow the money em breve vai precisar ser substituída por follow the meme, que é o que está acontecendo hoje. E ele pergunta, haverá algum tipo de intervenção nesses movimentos do mercado? Essa regulação será eficaz? E finaliza questionando sobre o futuro das memecoins. O fato é que estamos vivendo tempos de irracionalidade. Será tudo mais uma crise das tulipas ou o prenúncio de que uma mudança mais profunda, mais caótica está em curso? Bom pessoal, para começo de conversa, a Folha, o Estadão, a Globo e os principais veículos de mídia já perderam muito da sua credibilidade. Então a função deles nesse momento é restrita apenas à previsão e informações do cotidiano que não carecem de um aprofundamento detalhado. E acabou aí. As pessoas, desde o menos instruído ao mais alto nível do intelecto, percebem que os grandes veículos de notícias não passam de um clickbait de formatório político totalmente enviesado e travestido de imparciais. E quando falamos de criptomoedas então, a gente vai conferir um caminhão de baboseiras sem sentido. As criptomoedas ligadas a memes têm aplicações práticas bem definidas e muitas delas têm utilidade no seu dia a dia. Existe alguma sem sentido ou sem possibilidade de aplicação? Claro que existe. Mas infelizmente o doutor Ronaldo Lemos, diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, acabou de passar vergonha publicamente ao generalizar um dos segmentos das criptomoedas que mais cresce. E aí, o que você achou a respeito? Coloca nos comentários e até mais! E aí, o que você achou a respeito?